No autocarro tudo acontece No autocarro tudo acontece Há apertos encontrões e o resto não vou dizer A malta quando vai a passear Não consegue sossegar É uma grande diversão E alguns malandres só querem brincar Com a gaita a tocar, às vezes de mão em mão Bebem-se uns copos, vem a desgarrar A festa fica animada ao som do acordeão E o chofer seguindo pela estrada A malta vai animada, mas que bela excursão No autocarro tudo acontece No autocarro tudo pode acontecer No autocarro tudo acontece Há apertos encontrões e o resto não vou dizer No autocarro tudo acontece No autocarro tudo acontece No autocarro tudo acontece Há apertos encontrões e o resto não vou dizer Um dia destes assim de repente O motorista travou Ai foi uma confusão E no meu colo caiu uma vidente Mecânico me chamou Mas que admiração Ai que engraçado está mesmo a acertar Só por isso minha amiga Não lhe leve um testão Mude-lhe o óleo e o que precisar Eu cuido do seu popó Vou fazer a revisão No autocarro tudo acontece No autocarro tudo acontece No autocarro tudo pode acontecer No autocarro tudo acontece Há apertos encontrões e o resto não vou dizer No autocarro tudo acontece No autocarro tudo pode acontecer No autocar tudo acontece Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer No autocar tudo acontece No autocar tudo pode acontecer No autocar tudo acontece Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer No autocar tudo acontece No autocar tudo pode acontecer No autocar tudo acontece Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer No autocar tudo acontece No autocar tudo pode acontecer No autocarro tudo acontece Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer No autocarro tudo acontece No autocarro tudo pode acontecer No autocarro tudo acontece Há apertos, encontrões e o resto não vou dizer